Apesar de sermos uma empresa centenária, a gente investiu muito em tecnologia. Foi uma estratégia que a gente teve uma visão muito longo prazo. Então a ideia foi realmente focar no que é o nosso diferencial, quais são os nossos pilares, que para nós foi a tradição unida com a qualidade e realmente mostrar isso para o consumidor. É expandir os produtos, fazer com que as embalagens todas conversem para que a marca possa ter uma presença maior no ponto de venda. E também se aproximar mais do consumidor, seja via experiências com as lojas ou experiências nos pontos de venda. A gente faz muita ação em supermercado, ação até em maternidades com a linha BB. Então realmente se aproximar mais do público final. Hoje a gente tem o que se fala que é o coleta em loja mais rápido do Brasil. Se você compra no site e escolhe a opção do coleta em loja, imediatamente você já pode buscar na loja selecionada. Então é todo um trabalho contínuo. Não é só fazer o site, mas sim estar alimentando ele, as redes sociais também. A gente tem mais de 350 mil seguidores, então tem que estar sempre atualizando eles com as novidades. Então o público quer isso, seja informação não só do produto final, como também dos bastidores. Saber um pouquinho como as coisas são feitas, o porquê.